Oi gente, eu me chamo Araceli, eu sou professora do curso de edição de vídeo aqui da Estúdio Online e hoje eu vim mostrar pra vocês uma novidade que a gente recebeu aqui na Estúdio que é o microfone da Rode. Ele é o modelo mais novo da Rode, de microfone direcional, tá? E o que significa isso, né? Microfone direcional. É um tipo de microfone que ele vai capturar somente o áudio que vier aqui da frente, tá? Então eu posso colocar ele encaixado em qualquer tipo de DSRL que ele vai conseguir capturar qualquer tipo de frequência que aparecer na frente dele, ok? Além dessa característica dele ser o microfone direcional, ele já vem com essa espuminha aqui ela consegue absorver o barulho do vento. Então se você for fazer algum tipo de gravação externa e tá ventando muito isso aqui ajuda a diminuir um pouco do ruído. Essa estrutura aqui debaixo dele é um plásticozinho, né? É uma estrutura que serve pra estabilizar o microfone na sua DSRL. Por quê? Porque você pode mexer na sua DSRL, o que que acontece? Isso aqui vai segurar o microfone caso ele vá um pouco pro lado ou tiver uma tendência a cair, certo? Isso aqui vai estabilizar um pouco. Além disso, aqui a gente consegue controlar os nossos níveis de decibéis do microfone. Então o que que seria isso? Por exemplo, aqui é o modo padrão dele, zero, certo? Se eu coloco em menos 10 decibéis significa o quê? Isso aqui é muito mais indicado pra quando a gente vai gravar, por exemplo, em locais muito barulhentos que tem muito ruído, muita interferência externa. Então a gente coloca menos 10, certo? O modo mais 20 decibéis, ele é mais indicado pra quando você vai filmar com uma DSRL. Por quê? Porque ele vai compensar o amplificador da câmera. Então pra isso você vai precisar abaixar os ganhos lá nas configurações, lá no setup da sua câmera. Além disso, eu posso mudar aqui pra uma opção que ele dá de filtro, que é essa aqui. O que que esse filtro permite a gente fazer? Esse filtro aqui é o famoso filtro passa alta, né? Ele vai fazer o seguinte, ele vai cortar as frequências de interferência externa que você vai receber aqui durante a sua gravação. Uma dica importante que eu dou desse microfonezinho aqui é o seguinte. Se vocês forem gravar, fazer qualquer tipo de gravação externa e no local tiver muito vento, eu recomendo comprar uma Dead Cat que é aquela espuminha bem peluda mesmo, né? Porque essa aqui, ela ajuda até certo ponto, tá? Mas uma Dead Cat seria mais apropriada pra gravações que tenham muita interferência de vento. Então, gente, o que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um teste com esse microfone aqui na câmera que a gente tá usando pra gravar esse vídeo. Nesse momento, eu tô usando uma lapela da Sony com esse gravador aqui, o H1N1, tá? E aí eu quero fazer esse teste pra vocês conseguirem comparar o som do H1N1 com o microfone Rode, de fato, plugado na nossa câmera. Vamos lá? Gente, então, esse áudio que vocês estão ouvindo agora é já do Rode, que a gente colocou na câmera. A gente tá usando uma Osmo pra esse vídeo. E vocês vão conseguir fazer essa comparação, que antes eu tava usando a lapela, agora já tá com o microfone da Rode. E o setup que eu coloquei pra vocês é o setup padrão dele. Então, ele tá em 0 decibéis, com o filtro passa alto. Então, ele tá absorvendo os ruídos externos. Nesse caso aqui não tem muito, só que a voz sai mais fluida e destaca mais, né? A voz de quem tá falando. Beleza? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem ligados aqui no nosso canal do YouTube e nas nossas redes sociais, que a gente vai estar sempre soltando conteúdos novos sobre equipamentos. E até mais! E aí E aí E aí E aí E aí